Essas motos já não precisariam pagar o imposto a partir de janeiro de 2025, pela proposta assinada pelo governador do Paraná. Ao todo, mais de 730 mil veículos serão beneficiados, o que representa cerca de 77% de toda a frota tributável de motocicletas do Estado. Pela recomendação do governo e da Secretaria de Estado da Fazenda, todas as motocicletas de até 170 cilindradas deixarão de pagar o IPVA, independente do ano de fabricação. Atualmente, a isenção é válida apenas para motos abaixo de 125 cilindradas, com mais de 10 anos de idade. Essa medida nós estamos fazendo justamente para valorizar e fortalecer esse que é um mercado que vem crescendo muito, que é os motoboys, o pessoal que trabalha através da sua moto, que trabalha na área de delivery, na área de entregas, no e-commerce, que vem crescendo muito no Estado do Paraná, também para fazer essas entregas logísticas. Enfim, é um trabalho do governo do Estado que nós fizemos juntos com a nossa equipe da Fazenda para que esses proprietários dessas 740 mil motos no Paraná, até 170 cilindradas, não tenha mais a necessidade de pagar o IPVA. De acordo com os dados da Receita Estadual, a média do imposto cobrado desses proprietários é de R$ 474. Não precisarão mais pagar o IPVA, quer dizer, esse dinheiro que você ia gastar para pagar o IPVA, você pode comprar um presente para o seu filho, usar para o seu dia a dia, enfim, até pagar uma prestação da sua moto, de um consórcio, de um financiamento. Obrigado. Obrigado.